Olá pessoal, tudo bom com vocês? Paz e graça, um bom domingo, a macaronada da mama, que Deus abençoe, já estava com sardade de vocês, ontem não gravei vídeo, dá uma descansada na mente, fui levar meu filho para jogar bola com os amigos dele, mas eu estava com sardade de vir aqui fazer um vídeo, conversar com vocês, que Deus abençoe vocês, sua casa, sua família, mas eu vou trazer esse vídeo aqui, o rapaz me mandou aqui, sobre esse rapaz aqui que ele vai em igrejas lá, e ele vai lá para analisar as igrejas, ouvir, e ele estava dentro da congregação ali, e ele gosta de filmar, né, o culto, ele acha bonito, né, a orquestra tocando, os hinos, só que o ancião repreendeu ele, irmão, dentro do da CCB, dizendo que era proibido gravar, gente, é uma hipocrisia que a gente fica até sem entender, né, que era proibido gravar, que a congregação não permitia gravar, ô meu Deus do céu, o que mais temos aqui no YouTube é a gente postando hinos, palavras, ensaios, você vai lá no TikTok, tem live ao vivo do culto, os moços estão fazendo live ao vivo, dentro do culto, o ensaio, os cultos, tá tocado, tá tocando, pregando, e fala, gente, o ancião foi falar para ele que não podia tocar, que era proibido gravar, gente, a gente viu aí a igreja lá da Bahia, de Guanambi, né, eles mesmos contrataram até uma equipe de reportagem, para fazer os vídeos, com drone, na mídia social, tá em todas as redes sociais, ô povinho, que não tem gente, aí vamos ver aqui, eles foram lá, irmãos, e aí ele até fala que a igreja tá vazia, tá os músicos ali, né, e ele vai filmar para trás, depois eu vou mostrar ele falando o que ele falou, eu tirei aqui o som, bom, porque eles estão tocando o hino lá, né, perigoso dar strike, por causa do hino, né, CCB, amo os hinos, né, melodias de outras igrejas, mas eles falam que é deles, né, então você vê aqui, ó, tá o músico e um pouco a pouco de gente, mas quando ele vai para trás, vai filmar a câmera, que é uma igreja grande, tudo vazia, irmão, atrás, ó, tudo vazia os bancos, tudo vazia, só ali na frente ali, que tinha um pouco de músico ali, e aí ele vai falar sobre isso, irmão, sobre o que aconteceu com ele, eu vou colocar o vídeo para você ver, o que aconteceu com ele, o ancião foi falar para ele, que a congregação não permitia gravar, né, negrão sorriso, eu sou narrador de rodeios, também sou apresentador de televisão, esses dias, numa igreja da CCB, aqui no estado do Paraná, eu fui, praticamente, no meu entender, humilhado, discriminado, e mais outras palavras, quero deixar bem claro que eu sou visitante da igreja, eu não sou batizado ainda, né, pretendo um dia ser batizado, mas, é, eu não sou batizado ainda. Você já, ó, se você não é batizado, você tá vendo aí, isso é porque você tem que testemunhar, depois que você batizar, aí o caldo é grosso, viu, aí o cacetete é grande, cuidado, esse amor aí, nesse povo, é, eles tentam te passar um amor até você se batizar, depois que você batizar, aí o cardo vai endossar, né, fique esperto. Eu estive nessa igreja, da CCB, um ancião, que esse ancião nunca foi cooperador de jovem, esse ancião nunca foi cooperador de adulto, já foi nomeado como ancião. Antes de começar o culto, ele chegou até mim e falou pra mim que não era pra filmar, que não era pra filmar, que não era pra postar nas redes sociais, sendo que eu já vi vários vídeos de várias pessoas da igreja, né, e pessoas visitantes também, filmando as imagens e mostrando na rede social. Então foi só comigo que ele fez isso. Em vez dele ganhar a alma pra Deus, o que ele fez? Ele espantou a alma. É por isso que... Você tá vendo, irmão? Ele mesmo já viu, ele vai no TikTok, é música, ensaio, pregações de palavras, eles filmando dentro do culto, filmando ensaio, tá tudo bom, virou, a congregação virou um Big Brother, irmãos. Big Brother, todos têm redes sociais e todos agora postam dentro do culto, o culto... Gente, isso aí antes era um absurdo. Na hora do culto, eu lembro que a irmã deixou uma vez o telefone tocar, esqueceu de ligar, e o ancião tava atendendo, falou assim, vai queimar esse celular, vai queimar. Absurdo, vocês entraram dentro da igreja, com o celular ligado, ligado, não sei pôr no silencioso. É um absurdo, irmãos. Era um absurdo. Hoje, eles entram que eu tava filmando, tirando foto, filmando. E só ele que não podia, irmão. Só ele que não podia. Mano nas imagens e mostrando na rede social. Então, foi só comigo que ele fez isso. Em vez dele ganhar a alma pra Deus, o que ele fez? Ele espantou a alma. É por isso que essa igreja, onde esse ancião congrega, ele atende, lá tá tendo pouca gente. Inclusive, eu conversei com um membro lá, e ele falou que antes dava 150 salmos de jovens, e agora tá dando 30, 40. Olha só, dava 150, tá dando 30, gente. Você viu o tamanho da igreja ali, gente? E a igreja vazia no dia de culto. É vergonha, né, irmãos? E ainda esses homens se acham homens de Deus, revestidos, armados, escolhidos por Deus, ungidos por Deus. Gente, vocês são uma vergonha, gente. Vocês não conseguem anunciar o evangelho. Se depender do ministério, pra alguém batizar, quem anuncia, irmão, é o povo. O povo que vai nas casas, não visita, fala alguma coisa de Deus pro povo, leva na congregação. Os anciões só querem batizar pra dizer, eu atendi o batismo e batizou 50 pessoas. Ele é o poderoso. Não foi Deus que fez nada. Ele fez tudo. É ele que atendeu. Então, olha só, gente. Tá aí, ó. De 150, 30 congregando, né? E aí, quando a gente fala que tem muita igreja vazia, as pessoas falam que nós estamos mentindo, né? Tem a igreja batista, a presbiteriana, e muitas outras aí, enchendo de ceseriano. Pessoas, né? Inclusive, a igreja lá, que era pra estar bem cheia, tinha pouca gente. Alguma coisa tá acontecendo. Então, pedimos aí pras autoridades, né? Inclusive, eu já vou entrar em contato direto em São Paulo, né? E vou relatar o fato que tá acontecendo. Porque muito... Alguma coisa tá acontecendo a igreja esvaziar. A gente fala sobre isso todos os dias aqui. Falta de amor, falta de evangelho, falta de ensinamento bíblico, falta de caridade, falta de... Um monte de coisa, gente. Só não tem Deus. Só não tem evangelho. Se não pega Cristo, não pega evangelho, como vai ter Deus? Como que o povo vai ficar aí dentro? Olhando pra cara do ancião, cara feia? Cara amarrada? Inclusive, eu já vou entrar em contato direto em São Paulo. Isso. E vou relatar o fato que tá acontecendo. Porque muito... Ah, eles pensam assim que vai ligar pra São Paulo, pro Brás. Tem gente que liga lá, manda carta. Nem resposta tem. Eles acham que o Brás tá preocupado com o povo, gente. Que a igreja é vazia. Eles tão preocupados com aquelas construções, gente. Que tem os bilionários. O meu modo de entender, a conegação tá mudando a estratégia. Ela quer fazer megas igrejas, bonitas, belas. Onde atrairá pessoas ricas, milionárias. O povo rico gosta de igreja grande, né? Bonita. Fazer aquela ali, a minha igreja. E vai desfazer dessas pequenininhas dos bairros. E esse pessoal dos bairros vai ter que se deslocar até a igreja pra congregar onde eles quiserem. Eu tô pensando nisso. De bagunça é isso. Muita irmandade, eles usam igual o que eles... Aqui, ó. Não olham nem pra direita, nem pra esquerda. Mas a gente tem que olhar sim. Tem que diferenciar o joio e do trigo. Olha só, tá vendo, gente? E vou relatar o fato que tá acontecendo. Porque muita irmandade, eles usam igual o que eles... Aqui, ó. Não olham nem pra direita, nem pra esquerda. Mas a gente tem que olhar sim. Tem que diferenciar o joio e do trigo. Essas coisas não podem acontecer. Se aconteceu comigo, que eu sou visitante nessa igreja, pode ter certeza que outras pessoas já passaram por a situação que eu passei, só que não tiveram de falar. Passaram tantas coisas aí dentro. Tantas coisas. Ai, filho, não é fácil não, filho. Você foi aí visitar. Cuidado, cuidado. Você vê esses vídeos aqui, meu. Se alguém te passar esse meu vídeo, assiste os vídeos daqui do canal. Você vai conhecer a CCB Verdade, né? Se ele fez isso com você presencialmente, o que eles não fazem escondido. Eles já passaram por a situação que eu passei, só que não tiveram de falar. Não tiveram coragem de falar o que tá acontecendo. Tá? Foi difícil pra mim ir aqui nas redes sociais e fazer esse desabafo. Que não é esse conteúdo que eu posso apresentar, mas a verdade tem que ser dita. Entendeu? Então, praticamente, eles me sentiam humilhado e discriminado. Opa! A verdade tem que ser dita, né? Então, gente, por isso que eu trago as verdades aqui das pessoas. Que as pessoas continuem postando nas redes sociais seus casos, suas histórias, suas indignações. Pra gente falar mesmo. Tá bom. Pode falar fofoca. Pode ser fofoca. Mas pela verdade, eu vou falar a verdade. Vou trazer casos de verdade. Vou mostrar pro povo aqui que não precisa mentir. Tá o cara aí contando, falando o nome da igreja, do ancião. Sabe? Tem que falar mesmo. Fala o nome. Sabe? As pessoas vão vir nas redes sociais pra falar mal da CB à toa. Esse conteúdo que eu posso apresentar, mas a verdade tem que ser dita. Entendeu? Então, praticamente, eles me sentiam humilhado e discriminado por esse ancião dele ter vindo e me deu um abraço de tamanduá, tá? E falou essas coisas. Olha, gente. Abraço de tamanduá. O ancião foi lá. E abraçou ele que abraço de tamanduá. Entendeu? Filma, tá? Tô filmando nas centrais. Tem um monte de gente. Tem um monte de gente abrir no canal, pregando, profetizando, tocando o hino, violão, órgão, sala de oração. Um tiktok tá cheio, gente. Sabe? É hipócrita. São hipocrisia. E abandonei o culto. Não aguentei ficar no culto com aquele coração machucado. Entendeu? E outra, na hora que tava saindo na portaria ali, vários membros da igreja, né, foram lá e falaram, ô, Dionísio, o que tá acontecendo? Por que você tá indo embora? Eu peguei e relatei. Falei que me senti humilhado, discriminado. Tudo assim, de negatividade. Com esse ancião, né, fez comigo nessa igreja. É a obra do amor, né, irmão? São os homens escolhidos por Deus, ungidos. Tudo que tá acontecendo na igreja, irmão, do CCB, é culpa do ministério. O povo segue o exemplo do ministério. Ministério que não conhece a Bíblia, que não ora, que não jejua, que não santifica, que não busca Deus, que não aprende as escrituras. O povo tá desse jeito aí, gente. Só vai ouvir a abobrinha na igreja. E isso aqui, que espírito santo que habita nesses anciões? Dá pra entender, né? Então isso, meu Deus abarco. Porque o ancião, ele tem que ganhar alma, não espantar alma. E eu falei até pros membros lá, que nessa igreja que eu fui humilhado, nessa, eu não iria mais. Porque todas as igrejas, nos bairros, fundos de vila, que eu vou na CCB, eu sou muito bem recebido. Já começa pelos porteiros, por todos os membros da igreja. Eu sou muito bem recebido. E gosto demais, gosto muito dos hinos e me sinto bem. Desde quando eu cheguei em Maringá, eu fui acolhido por membros da igreja a CCB. É, vocês têm que congregar mesmo. Bom que você conheça ela antes, tá? De batizar, tá? Mas vai nas casinhas do interior, nos cooperadores, tem um bastante humilde. Mas os anciões são os carrascos, são os que mais matam, viu? Mais cheio de ódio e sem Deus. Gosto demais, gosto muito dos hinos e me sinto bem. Desde quando eu cheguei em Maringá, eu fui acolhido por membros da igreja a CCB. Não é um joio no meio do trigo que vai fazer que eu paro de seguir essa doutrina de Deus. Então, mas o problema é que o joio tá na liderança, irmão. O problema é que o joio tá na liderança. Eles estão... O joio manda uns triguinhos que ainda existem aí dentro. Mas esses triguinhos também sabem das coisas erradas e tudo ficam, tá? Pra não perder a carteirinha. Então, na verdade, irmão, o joio, o problema da CCB é que o joio tá no poder. Tá no braço. Eles não querem saber de evangelho, de bíblia, de salvação, de alma, de resgate, de... Mas vocês podem ver que não tem um arrasilo, ó. Em caso de repouso da CCB para os membros da CCB. Em caso de recuperação química. Não tem. Eles estão preocupados com isso. Eles querem construir. O joio são ministérios do Brás e aqueles que comandam todas as cidades. Um grande abraço a todos. Me desculpa. Me perdoe. A paz de Deus. Não, tá perdoado, filho. Tem que falar mesmo. Tem que falar mesmo, porque você é forte. Você não vai deixar se abalar por isso. Mas tem muitas pessoas que não congregam mais por causa desse tipo de gente aí dentro. Que não tem Deus. Que não tem o Evangelho. Que não tem o Espírito Santo. Como está escrito aqui, ó. Ó, com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça. Que desce sobre a barba, a barba de arão. E que se desce a hora das suas vestes, como o orvalho do irmão. Que desde sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a benção e a vida para sempre. Amém. Salmos 13. Salmos 133. 1. 3. Então é isso aí, irmãos. Tem que viver união. Mas eles querem viver nas suas vaidades, nos seus orgulhos, na sua soberba. Não tem amor pelas almas, irmãos. E aí Jesus mandou você amar a Deus e o seu próximo. E ide por todo mundo, pregar a Evangelha. Todos aqueles que crescerão sal. Mas eles não querem mais. Eles querem ser o rei. Querem ser o rei momo da presidência, das suas cadeiras. Cupim de púlpito. Cupim de púlpito. É o ministério. Não tem Deus, não tem nada. Comente aí. Um grande abraço. Se tiver macarronada aí, churrasco hoje aqui em Sorocaba. Alguém convida nós aqui. Manda um abraço para você. Famílias, crianças, fiquem com Deus. Um bom domingo. Vamos seguir a Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai. A não ser por ele. Um grande abraço. Fique com Deus. Comente, deixe o seu like. Se inscreva no canal Galáctico. Falta mil pessoas para 40 mil seguidores. Gente, uma semana passou. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Carinho. Amo vocês. Vocês moram no meu coração. E não pagam o guel. Um grande abraço.